Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu faz um tempinho que eu não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E seu toque não traz Não adianta pôr graveto uma fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você foge pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu faz um tempinho que eu não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E seu toque não traz Não adianta pôr graveto uma fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você foge pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Se quer um conselho eu vou te dar Por favor não me liga Apague meu contato da sua lista por favor Vê se me esquece É vida que segue, passado é passado Eu já estou cansado de ser o palhaço desse ciclo Não vou correr o risco de me apegar outra vez Porque você só fica jude Judeando com a minha cara Só me ilude Lude milho eu te amava Fica jude Judeando com a minha cara Eu me cansei Eu cansei Porque você só fica jude Judeando com a minha cara Só me ilude Lude milho eu te amava Fica jude Judeando com a minha cara Eu me cansei, eu cansei, não quero sofrer outra vez Se quer um conselho eu vou te dar, por favor não me liga Apague meu contato, dá sua lista por favor, vê se me esquece É vida que segue, passado é passado, eu já estou cansado de ser o palhaço desse ciclo Não vou correr o risco de me apegar outra vez Porque você só fica jude, jude, ando com a minha cara, só me ilude Lude milho, eu te amava, fica jude, jude, ando com a minha cara, eu me cansei Eu cansei, porque você só fica jude, jude, ando com a minha cara, só me ilude Lude milho, eu te amava, fica jude, jude, ando com a minha cara, eu me cansei Eu cansei, não quero sofrer outra vez Portal do Arrocha É o melhor repertório que você já ouviu Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar, minha metade Se tem outro em meu lugar, ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Um abraço Um abraço pra equipe da Dental Glee Meu coração clonou Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Raquearam-me 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 Dizendo ainda te amo Raquearam-me É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Chegar algo volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Música Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades, seus isqueminhas Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodona, chou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodona, chou Voltou Cadê suas amizades, seus isqueminhas Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cê deu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodona, chã Cê deu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodona, chã Voltou Cê deu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodona, chã Cê deu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodona, chã Voltou Não sou de fazer ameaça, mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão? Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão? Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Vem Não tem jeito, você vai comer água hoje Eu vi no barretão, papá Vem que vem Mais ou menos assim Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão? Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão? Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão? Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Tinha aqui na viola Tinha aqui na viola Sou preso da sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Amores vem, amores vão Amores vem, amores vão Corri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Que swing é esse, rapaz? Seu Neto Barreto pra vocês Despeita! Eu chorei demais Eu corri atrás Se quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Deixa tudo como tá Eu não poderia tá feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Toda essa vontade de você em mim Esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade Dá prioridade Toma conta, invade Fica tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, 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 nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer ficar Sei lá Você poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade Dá prioridade Toma conta, invade Fica tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer ficar Sei lá Você poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo como tá Rapaz, essa história aqui é de um cara aqui da banda Não vou contar quem é, mais ou menos assim, ó Acabei de terminar Fui um bordel desabafar Quem sabe as luzes vermelhas vão me acalmar Saí pro motel Levei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de vez Mas do quarto do lado Tô ouvindo uma voz que lembra a minha ex Ai, 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 não para, vai Ai, 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 não para, vai Falei na hora e ai, 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 não para, vai Falei na hora e ai, como é que faz Perdi a namorada Perdi a namorada dos entusias Oh, mulher bandida Saí pro motel Levei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de vez Mas do quarto do lado Tô ouvindo uma voz que lembra a minha ex Ai, 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 não para, vai Falei na hora e ai, 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 ai R$ 200,00 Ei, dona da razão Assim você me quebra Parece que tem um coração de pedra Ei, experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço a você Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que eu vivo até sem mim Mas não vivo sem você Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço a você Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Dona da razão Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que eu vivo até sem mim Mas não vivo sem você Ela já partiu pra outra E eu ainda tô naquela De vir aí ficar louco E ligar bebo pra ela Se você não sofreu por amor Não conhece um texto da dor Que eu tô sentindo aqui agora Imagina cê ver seu neném Posta foto dizendo hoje tem Na balada solteira essa hora Bateu um desespero Eu sofrendo por ela, ela só no piseiro E ainda mandou me avisar Que dessa noite ela não passa sem beijar Bateu um desespero Eu sofrendo por ela, ela só no piseiro E ainda mandou me avisar Que dessa noite ela não passa sem beijar Ela botou, foi pra adorar Se você não sofreu por amor Não conhece um texto da dor Que eu tô sentindo aqui agora Imagina cê ver seu neném Posta foto dizendo hoje tem Na balada solteira essa hora Bateu um desespero Eu sofrendo por ela, ela só no piseiro E ainda mandou me avisar Que dessa noite ela não passa sem beijar Bateu um desespero Eu sofrendo por ela, ela só no piseiro E ainda mandou me avisar Que dessa noite ela não passa sem beijar Ela botou, foi pra adorar Mais um comecinho de noite Eu me adaptando a essa nova rotina Já falei pro coração Mexe com isso não Esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Em um barzinho aleatório Olha quem eu topo Da mão caiu Da mão caiu o copo Doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara Doeu Oh, se doeu E a cada gole foi doendo mais Disfarcei Fingi que tanto faz Chorei Mas não olhei Pra trás Mais um comecinho de noite Eu me adaptando a essa nova rotina Já falei pro coração Já falei pro coração Mexe com isso não Esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Em um barzinho aleatório Olha quem eu topo Da mão caiu o copo Doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara Doeu Oh, se doeu E a cada gole foi doendo mais Disfarcei Fingi que tanto faz Chorei Mas não olhei Pra trás Seu Neto Barreto pra vocês Eu nasci pra sofrer Mas eu nasci pra dar PT também, rapá Vem com o Barreto De novo você me enganando Estragando todos meus planos Eu até falo que não E que não vou te querer Mas eu da boca pra fora Falar é muito fácil Difícil é fazer A carne é fraca E não resiste a você Eu tento me embriagar Pra evitar de sofrer Mas esqueci de falar Que quanto mais eu bebo Mais quero voltar É que eu nasci pra sofrer Nasci pra dar PT Coração embriagado Vivo e apaixonado Vivo e apaixonado É que eu nasci pra sofrer Nasci pra dar PT Coração embriagado Vivo e apaixonado É que eu nasci pra sofrer Nasci pra dar PT Coração embriagado Vivo e apaixonado Vivo e apaixonado É que eu nasci pra sofrer A carne é fraca E não resiste a você Eu tento me embriagar Pra evitar de sofrer Mas esqueci de falar Que quanto mais eu bebo Mais quero voltar É que eu nasci pra sofrer Nasci pra dar PT Coração embriagado Vivo e apaixonado É que eu nasci pra sofrer Nasci pra dar PT Coração embriagado Vivo e apaixonado É que eu nasci pra sofrer Nasci pra dar PT Coração embriagado Vivo e apaixonado é que eu nasci pra sofrer Nasci pra dar PT, coração tá embriagado Vivo e apaixonado é que eu nasci pra sofrer